E vamos lá ver aqui o mercado de Brixton, e é para aqui, agora Kevin vamos lá ver o mercado de Brixton Roupas daquele lado, vegetais deste, vamos lá ver aqui, os ovos, quanto é que temos o ovo? Roupas daquele lado, dois e trinta dúzia, dois e trinta dúzia, os ovos Vá, isto aqui está, temos as malas Meios Aqui, olha, as ovos anteriores, temos aqui muita roupa, telemóveis, ainda estão a montar as bancadas, e temos o 5lb, o que é o que é, fresho, é peixe Mais do que, o mercado oriental Salmão, Camerão E as malas da Premier, da Adidas 3 e 20 Vamos, mais capa Vemos aqui o, o canto islâmico Diário Diário Peixe fresco e carne Vamos ver daquele lado, mais vegetais 5lb, 2 e meio 3, 2, 3 São aqueles que comem cá, logo de manhã Espinafre 2x1,5 Espinafre 2x1,5 Espinafre 2x1,5 Espinafre 2x1,5 O arsenal, chapézinhos Os óculos Mais 3x1,5 Mais 3x1,5 Mais 3x1,5 3x2,5 Mais 1x3,5 E mais 1x3,5 Mais 5x1,5 Perucas,4x1,5 Porucas e 1x4.0,5 Isso aqui, mas ganho com 1x4,5 1x4,7 Seis. Pés de galinhas vão ir um e meio. Deve dar quase dois euros. Pés de galinha. Uma saqueada. Um peixe seco. Um peixe seco. Um peixe seco. 13,5. 4. Continua por aqui. Autocar britânico. 3 por um pound. Um peixe seco. Um peixe seco. Um peixe seco. 4 limões por um pound. Deve dar dois euros e qualquer coisa. Roupas. Quando você tornaria fazer isso, então... 전 vair ao limite. Veja favora Filipe. Veja favor CEBl ponto. Veja favora na efforts. Veja favora najeira e aşamada. Veja favora najeira aqui e basicamente. eu sou o rei vou mexer para o escopinazinho Bristone, é onde estamos nós, é Bristone mais perucas aqui deste lado que ciclistas desmontem e anduem em pé é o que está aqui a dizer temos tablets comida asiática comida da Sud América, Turca, Caribe, África peixes e vegetais temos mais comidas afro europeu, cabelo afro europeu frutas e vegetais sopa pequena 4 pounds, grande 5 pounds sopa roupas camisa térmica camisa térmica uns estilos de shirts, ainda estão a chegar agora a tomar roupa afro-caribina asia europeia comida de todos os continentes diz ali mais malas de todos os géneros aqui um intai supermarket mundo da cosmética comida de Bristone temos aqui mais calças uns chapéus e tais o pessoal aqui gosta muito deste estilo vou mostrar o peito gosta muito das coisas de rana tapetes fofinhos casa de banho mas malas de todos os tamanhos para a roupa e tudo e pronto e ai estamos a acabar e os ovos começamos e os ovos acabamos os ovos já estão com os ovos outra vez espero que tenham gostado aqui do mercado de Bristone beijos a todos continue por ai vejo os outros vídeos e não perca o próximo episódio porque nós também não e vamos agora para a próxima para a próxima gravação da Serra de Nevada por Londres por Gibraltar aqui na Ilha Terceira nas Berlengas